Eu sei que foi difícil conquistar este título, pertene-se mesmo ao cliente. Claro, foi um título extremamente difícil de conseguir, porque temos aqui equipas muito fortes, equipas com muita qualidade e tivemos que ir mesmo ao nosso máximo para ganhar. Como é que vai ser você jogar no estádio do Dragão? Estás de certa forma motivado? Claro, vai ser uma honra jogar no estádio com aquela grandeza. É um prémio que nos deram, penso com toda a justiça e espero que podamos proporcionar um bom jogo e um bom espetáculo aos nossos adeptos e que compareçam em massa. Tiago, começaste a dar nas vistas e acredito que não tenha sido só por causa do cabelo parecido com o Poiol, assinaste recentemente um contrato profissional. O que é que sentes em relação a isso? E pergunto-te também se de facto havia algum interesse do Milan ou não na tua contratação. Ah, isso não sei, são rumores, nunca se sabe. Sim, assinei contrato há pouco tempo, é um motivo de orgulho. Penso que ainda é um início, foi um início, espero que seja de uma boa carreira e estou muito contente por ter assinado. Fala das minhas caras da equipa principal do Porto. Claro, é um sonho qualquer jogador jogar no pantelo principal do Porto. Eu não fujo à regra e tenho esse sonho de poder um dia vir jogar no pantelo principal. Tiago, o que é que resta a um Porto campeão nestas últimas duas jornadas? Não percebimos. O que é que resta a este Porto campeão nestas últimas duas jornadas? Resta um Porto ambicioso à procura de mais duas vitórias. Queremos acabar este campeonato com apenas uma derrota e vamos fazer tudo para conseguir.